Passamos de 6 mil likes, tá? Só pra... Já tô querendo 7 mil likes agora pra gente... Nossa Senhora! Bora! Pavi, posso começar a conversar contigo sobre esse milhão de inscritos no canal? Sabatina! Sabatina! Na verdade, Pavi, eu não preparei uma linha do tempo, mesmo porque com você é muito fácil conversar, e eu só preciso voltar à questão do milhão de inscritos, essa marca alcançada hoje, mas, de fato, eu acompanho, eu não sabia do teu canal do YouTube, no dia que você foi demitido da Jovem Pan, que você saiu da Jovem Pan, todos foram pra lá, salvo engano, você fez mais de 200 mil inscritos naquele dia, naquele primeiro momento, todos queriam entender o que de fato tinha acontecido, a injustiça cometida, né, Pavi? Acho que eu não tô errando os números aí, pelo menos é o que eu me lembro naquele momento, naquela data, e de lá pra cá, Pavi, você é um fenômeno, você é um fenômeno de audiência, você é respeitado, você é querido, né, e eu digo o seguinte, você consegue ter audiência dos amigos e dos inimigos, porque quem gosta te acompanha, quem não gosta também te acompanha, pra saber o que você tá falando, então você tem essa relação com a audiência de uma maneira diferenciada, Pavi. E nessa construção, pra chegar a um milhão de inscritos, colou em você gente que queria aproveitar do teu sucesso, colou em você pessoas que quiseram te ajudar, mas tudo isso traz pra mim, muito provavelmente, que você tenha enfrentado uma solidão terrível nesse caminhar até um milhão de inscritos. Tô errado, Pavi? Olha, eu, Pitório, eu tenho essa figura despachadona, eu sou assim mesmo, né, eu fui a um evento recentemente, e 2024 chegou em mim igual um asno, dando voadora com as quatro patas ferradas bem no meio da minha barriga, né, tanto que tá, é, é, professor, até daqui a pouco eu vou fazer o enfermeiro, daqui a pouco chega, pra fazer a manutenção diária da área aqui, né. E eu fui por um evento, né, um dos últimos eventos que eu atendi, eu juro, eu devo ter feito mais de 98 selfies só pra conseguir entrar no lugar. E sabe, é gente muito, é gente muito humana, gente muito gente, é gente muito, é, 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 simples, que vem e fala, olha, eu sou dona de casa, eu nunca achei que eu fosse entender de constituição. Olha, eu sou caminhoneiro, eu não fiz o primário, eu nunca achei que eu fosse entender de direito criminal. Olha, eu nunca fui à escola, né, eu sempre trabalhei pra educar minhas filhas, mas eu mesmo não consegui estudar, mas eu acho tão bonito quando você fala de filosofia, e eu achei que eu nunca fosse conseguir entender nada de filosofia, não sabia nem o que era filosofia. Fora isso, as mensagens mais bonitas que eu recebo são aquelas que dizem o seguinte, Pavinato, eu tenho um filho gay e eu não aceitava até conhecer você. Muita gente fala, a minha mãe, o meu pai, a minha avó, ou a avó fala, o meu neto, o meu filho, a minha filha. A gente passou a ter uma vida de família depois que os meus pais, meus avós começaram a assistir você. E aí eu chego nesses lugares, além de ouvir essas histórias pessoalmente, uma pessoa me falou uma coisa assim, nossa, você tem o tom de voz igualzinho que você tem na televisão, igualzinho que você tem na internet, na rede social. Você fala do mesmo jeito, óbvio que eu falo do mesmo jeito. O que eu sou aqui, eu sou lá. Porque tem muita gente que fala assim, ah, é o personagem. A maioria das pessoas tem um personagem na TV. A maioria das pessoas tem um personagem no rádio, nas redes sociais. É verdade. Eu não tenho porra nenhuma. Eu sou o mesmo aqui e o mesmo em qualquer lugar. Quando eu estou de mau humor, eu estou de mau humor. Quando eu estou de bom humor, eu estou de bom humor. Eu tiro o sarro de absolutamente tudo. Aliás, já briguei com muitos amigos por conta disso. Porque você não consegue falar sério. Eu falo, opa, para que eu vou falar sério? Só tem desgraça que você está me contando. Se eu não fizer a troça da desgraça, eu fico louco. Então, o pavinato é isso aqui. Muitas vezes, quando me perguntavam, inclusive, eu não vou falar o nome, ele é um vice-presidente de uma das maiores emissoras do país. E quando eu fazia o Linha de Frente à tarde na Jovem Pan, e eu ficava em primeiro lugar, era uma televisão fechada, aí ele falava... Não era a primeira, era bem na frente. Se eu não me engano, era quase o dobro da audiência. Não, chegava a isso. Chegava a isso. Aí ele fala, como é que você, com uma estrutura daquela, consegue... Como é que você construiu o seu personagem? Eu falava, por quê? Não é personagem, sou eu. Sou eu temperamental, sou eu fazendo cagada, sou eu acertando as coisas, sou eu reclamando, sou eu brigando, sou eu dando risada, sou eu contando piadas sem graça, ou seja, sou eu mesmo. Ah, então você é a receita do sucesso. Não diga isso, não queira isso para os seus filhos. Porque não é fácil ter esse tipo de personalidade na vida real. É muito legal para você ver uma hora, uma hora e meia, duas horas e acabou. Mas você passa um dia inteiro. 24 horas por dia, 7 dias por semana, uma vida inteira, com essa loucura que é a minha cabeça, é uma coisa bastante complexa. E eu cada vez menos tenho saído de casa, cada vez mais tenho estudado. porque de tudo que eu falo, por mais que tem gente que diga que é discurso de ódio, que é fake news, não, não é. Nunca deu uma fake news. E tudo que eu falo, eu explico em quilos de doutrina. Eu durmo com o livro, eu acordo com o livro, a minha cama tem mais, cabe mais livro do que eu. Eu vivo mergulhado em livro. Se eu falar para você que... Eu li toda a filosofia alemã num mês, eu sou meio insano. Então, às vezes, eu não tenho paciência para viver socialmente. E eu preciso lidar para ter sempre uma opinião boa. Então tem solidão. Tem muita. Escrever é uma arte solitária. Aliás, o último livro foi um sucesso, da Silva, a grande fake news da esquerda. Eu acabei de traduzir o livro do Milley, Viva a Liberdade, Cararro, para o português. E não foi só traduzir, foi traduzir e anotar. Tem 105 notas. Por quê? Porque eu quis trazer para o leitor brasileiro e português, que vai ser lançado no Brasil e Portugal. A realidade da Argentina, às vezes, ele fala do fenômeno do Rodrigazo. Só que ninguém vai entender Rodrigazo sem entender Regalope, sem entender Isabelita Perón, quem foi Perón. Então, são 105 anotações para que o leitor falante da língua portuguesa possa entrar no texto do Milley. Então, é a tradução, a anotação, a apresentação e a ampliação. Porque eu coloquei os dois primeiros discursos do Milley, depois, o que ele assumiu a presidência, que a gente estava lá em Buenos Aires, e o que ele fez no Fórum Econômico Mundial em Davos. Eu traduzi e acrescentei nesse livro. Então, deve estar lançando em maio, por aí, já está em pré-venda na Amazon, na almedina.com.br. Então, escrever é uma arte solitária e estudar é mais solitário ainda. O Pavi, agora, antes de Jovem Pan, antes de Linha de Frente, você falava de política, tratava de política dessa forma? E aí, a segunda pergunta já engatando nessa aí. Hoje, como a política faz parte do seu dia a dia? Eu sempre gostei de política desde criança. Desde criança. Sempre me interessei muito. E ver debate, e aquela época debate era gostoso, que tinha Paulo Maluf, tinha Mário Covas, era uma baixaria desgraçada. Aquilo, se era bom de ver. Aí, hoje, a gente fica vendo essa mentirada em tom de respeito. Sabe? Eu acho que... Eu sempre gostei de política. Quando eu entrei na faculdade de Direito, no Horto São Francisco, eu já comecei a me envolver com política acadêmica. a gente fundou o primeiro partido de direita para fazer política de centro acadêmico 11 de agosto. A gente inventou um partido do nada. E eu comecei a me envolver também na militância LGBT, mas de direita. Tanto que foi o meu primeiro diretório político de direita LGBT do país. Aí, depois, começou esse processo de jão-ilinização. Aí, eu me afastei, porque começou a sair imbecilização. Aliás, um dos processos que eu recebi é de um LGBTQIAP+, que falou nós, marxistas raízes, não podemos admitir liberdade de expressão para a gente de direita. Eu falei, meu amiguinho, se você é marxista raiz, você não podia nem existir. Aí, ele me processou ainda por homofobia. Aí, eu estou respondendo. Eu começo a petição assim. Eu falo, eu sei que estupidez não é crime, mas a estupidez também não é direito. Ninguém tem direito de ser estúpido. Aí, eu tenho que perder tempo, pegar a obra de Marx, a obra de Engels, pegar os estatutos dos primeiros países de regime marxista, traduzir, para pôr na petição, para explicar assim diz que é marxista e não cada foda folha de Marx. Isso me irrita demais. E, falar de política para mim se tornou, hoje em dia, uma coisa fascinante, porque, quando eu deixei de advogar, mesmo advogando, eu militava. Depois, eu voltei a militar, na época do impeachment da Dilma. E estou até pensando o primeiro vídeo que eu fiz falando de política na internet, o primeiro vídeo que eu fiz que foi falando do João Willis, da impostura do João Willis. Foi um vídeo que, em 24 horas, deu um milhão de visualizações. Uma coisa louca. Era 2014. Dez anos atrás.